Essa parte de admissions, gente, todo site vai ter uma aba de admissions e todo mundo tem que entrar, porque é lá que você vai ter as informações mesmo, né? Sobre prazos, redações, documentos, bolsas, tudo isso vai ter lá. Então, você vem em admissions, vem em international. Aí, aqui tem o negócio do visit campus, era aqui que eu tinha visto. Por quê? Aqui você vai conseguir várias informações sobre a universidade, o custo, quais que são os requisitos, os requirements. Então, aqui, ó, você vai entrando no rabbit hole, né? Você vai clicando nos links. E aí, por exemplo, requirements, todo mundo tem que entrar. Na aba de requirement, você vê o que você precisa pra aplicar pra aquela universidade. Então, por exemplo, aqui mesmo, eles vão te falar. Ah, você tá aplicando como undergrad? Clica aqui. Deixa eu ver se aqui tinha mais alguma coisa. Não. Aí tá, beleza. Então, eu vou aplicar como undergrad. Eu quero fazer uma graduação. Mais um vocabulário aí também, né, gente? Relembrando. Undergraduate student é o aluno da graduação. Quem quer ir fazer faculdade. Graduate student é aluno de pós-graduação. Mestrado, doutorado é um graduate student. Clicando aqui, a gente vai ver vários requisitos. Por exemplo, o que que é um international student? Até, isso parece bobo, mas nem sempre, né? Outro dia eu vi uma aluna perguntando. Ela é americana, mas estudou aqui. Mora aqui, estuda aqui. E aí? Ela aplica como international student? Ou como US citizen? Como é que faz? Então, não é o caso de vocês que eu sei que vocês estão aí. Que eu conheço vocês. Mas, acontece. Sobre freshman e transfer. Isso é bem interessante. Todo site vai ter isso também. E é o que eu falo, né? Para transferência, gente, é, assim, uma gray area danada, né? Cada universidade tem seus requisitos, tem, se aceita você ou não, dependendo de quantas matérias você já fez na faculdade ou não. Se vai te aceitar como freshman ou como transfer student. Então, é cheio de especificidades de cada universidade. Na U.S.S., por exemplo, olha só, se você não formou numa faculdade ou não completou uma faculdade, no estado da Flórida você vai ser considerado um freshman. Independente de quantos créditos. Então, mesmo que você seja um sophomore ou um junior, você vai ter sua application avaliada como um freshman. Lembrando aí, gente, freshman é quem entra, não está transferindo, né? Você entra, tipo, com calouro. E transfer é o aluno que entra como transferência. Ele vai sair da faculdade aqui e transferir para uma faculdade nos Estados Unidos. O que mais aqui que é interessante? Ah, é. Aqui, então, a U.S.S.S. considera como freshman para aplicação e, inclusive, para a parte bolsa. Isso é interessante para quem pensa em transfer, viu? Porque quem já começou a pesquisar sobre transferência sabe que, normalmente, não é a mesma coisa. Tem menos bolsa para transferência do que para calouro. Então, no caso da U.S.S.S., isso é um pouco mais tranquilo. Aí, então tá, vou aplicar como freshman, né? Que é a maioria. Clica nos requirements. Olha só. Aí, aqui, tem deadlines. Então, se você quer entrar no spring de 2022, você teria que aplicar até outubro de 2021. Isso aqui, gente, spring, olha só quando que começa. Quando o semestre começa em janeiro, né? Não é toda universidade americana que tem essa opção, tá? De começar no spring semester. O normal, o comum, é o começo do ano letivo deles lá, que é no fall. Fall é em agosto. Então, é a aplicação... É diferente, né? A data é diferente. Nesse caso aqui, inclusive... Não, peraí. Fall... Ah, não, gente. É porque esse é fall 2022. Tô achando a data, assim, estranha, né? Essa também não seria de quem tá aplicando esse ano. Vamos pensar o seguinte. Pra quem aplica no fim desse ano, pra começar no ano que vem lá, Vocês vão começar em agosto do ano que vem, que é o início do ano letivo nos Estados Unidos. Então, você vai começar no fall 2023, de 2023. Seu prazo de application vai ser lá pra outubro, novembro desse ano. Lembra daquele negócio? Ser mais ou menos seis meses antes de quando começam as aulas. Então, nesse aqui, ainda não tá atualizado pro próximo ciclo de quem vai começar a faculdade em 2023, tá? How to apply. Então, aqui, eles... Aqui, ó. Nesse caso aqui. Tem a online application. Tem até um tutorial pra te ajudar. Ah, tem que pagar a taxa. Trinta dólares de taxa. Aí, eles já falam sobre os transcripts. Tem que mandar os transcripts. Tem que mandar resultado acadêmico e tal. Aqui, por exemplo, pra eles, pra USF, eles pedem Certified English Translation. O que que isso quer dizer? Tem que ter tradução juramentada de todos os documentos não escritos em inglês. Não é toda universidade que pede assim, viu? Muita universidade pede que vocês mandem os Unofficial Translation. Que é, tipo, a tradução livre, né? E, se você for aceito, aí eles te pedem pra mandar os documentos juramentados, com a tradução juramentada. Isso ajuda muito no financeiro, porque a tradução juramentada é cara. Aí, tá vendo? Então, tem vários, todos os requisitos sobre SAT e ACT. Tem que ser, aqui, no caso da USF, tem que ser Official Score. Eles já dão aqui até o código. Pra quem já começou a mexer com SAT, né? Você faz a prova. E aí, quando você quer mandar o resultado, se tem que ser Official, você entra lá no site do SAT, da College Board, né? E coloca o código da escola, da universidade, né? E aí, eles, o SAT manda direto pra universidade os seus resultados. Pra TOEFL, ou IELTS, ou o que for que você for fazer. No caso de, eu, todo mundo sabe que eu defendo o TOEFL, né? TOEFL, eu acho mais tranquilo de fazer entre IELTS e TOEFL. IELTS, eu acho péssimo. Então, TOEFL, o melhor, beleza. Também tem que ser Official Score. Você entra lá, coloca o código, beleza. Já dão as notas. Nem é uma nota tão alta. Olha, eles pedem 79 no SAT, no TOEFL. Já dão também a média de nota de SAT, de ACT, por aí vai. Requirements. Ah, que você tem que ter completado, ensino médio e tal. SAT requirement. Normalmente, a universidade não tem nota de corte, né? Então, não vai ter um requirement, tipo, ah, você tem que tirar acima de 1.200. Mas, eles colocam aqui a média. A média que os alunos que mandam, que são aceitos, qual que é a média deles? Entre 1.230 e 1.370. Isso é ótimo para ajudar vocês a decidirem se vocês vão enviar a nota que vocês tirarem ou não. Vamos supor que você fez o SAT e tirou 1.150. Você vai mandar para essa universidade aqui? Não. Você vai fazer test optional, né? Por quê? Você está abaixo da média da maioria dos alunos. Então, faz test optional. Isso ajuda bem a decidir. Para language requirements, aqui para aluno internacional. E algumas universidades têm isso. Apesar de não ter nota de corte de SAT, como requisito do inglês, eles põem um mínimo que você tem que tirar. Porque eles usam como uma forma de testar o seu inglês. Aí, está vendo como que é sempre, tipo, tem vários detalhes e eles vão explicando tudo. Sobre o super scoring. Porque SAT e ACT, eles fazem esse super score, né? De, se você fez, vamos supor, que você fez o SAT duas vezes. E aí, você pega a maior nota do English de uma vez. E a maior nota da matemática de outra vez. Isso vira o seu super score. Tem universidade que aceita. Tem universidade que não aceita. E aí, aqui, eles estão explicando. Então, está vendo como que... Aqui, ó. A USF does not require essays or personal statements. Então, na USF, você estaria livre de fazer redações. Você não vai ter que fazer nenhuma das redações tradicionais de faculdade, né? Então, eu não acho isso uma vantagem, viu? Tem gente que fica aliviada. Que, ai, uma coisa a menos para eu fazer. Só que redação é uma oportunidade excelente de você se destacar em uma application. Então, eu não acho bom a universidade ser essay blind. Quer dizer, que não recebe redação nenhuma sua. Não lê redação nenhuma. Eu não acho isso legal. Mas, né? Fica ao seu critério. Então, sempre importante entrar nessa parte de admissions e ver os requirements. Porque dentro dos requirements, você vai ver tudo o que você precisa, né? De prazos, provas, redações, etc. e tal.